A equipe do Passa-Bola cheia do Raylan, passando de cabeça o Raylan ali, bastante forte fisicamente o Raylan e tirando o todo ali, principalmente na bola aérea quando o árbitro deu o que? Ela deu reversando o lance? Reverteu, deve ter levantado perto. Reverteu o lance ali, então a bola fica a favor da equipe do Passa-Bola, que vem uma cobrança ali, o camisa número 15, que já está recuperado, o jogador Jerry não deixou o Lucas fazer a cobrança. O Top 10 vai perdendo de 1 a 0 aqui, e a equipe do Passa-Bola vai ficando campeã da categoria Força Livre. Bola com o Ricardo, matou no peito, tinha perdido, mas recuperou e partiu para o campo de ataque o Ricardo, camisa número 10. Fez o lance ali em frente e fica, conseguiu recuperar, ainda botou lá o jogador polaco, botou com o Ricardo, bateu em cima da zaga e deu um contra-golpe com o Léo Silva. Léo Silva partiu, bateu muito, deu mal demais o Léo Silva, a bola foi sem perigo nenhum, pula o Léo Chiquinho. Que vem para a reposição de bola para a equipe do Passa-Bola. Até rimou em reposição de bola para o Passa-Bola, mas não foi errado. Lançou na cabeça do Camino no Trinta Vena, a gente vê que o Top 10 não estava conseguindo, né, Lázaro, uma infiltração aí para criar a jogada de gol. O Passa-Bola está bem fechadinho agora, o defensoramento, para tentar manter esse resultado de 1 a 0. E daqui a pouco uma molinha conseguiu fazer o gol. A gente sabe muito bem que a equipe do Top 10 tem bola e tem qualidade para chegar no ataque. Agora ali é uma discussão, a linha. O jogador Léo deixou meio o pé na boca do jogador da equipe. O Camino no Trinta Vena ficou reclamando, mas a bola ficou com o Top 10, subiu lá, olha o erro e o gol. Gol de Taylor, camisa número 10, no erro de cálculo ali do jogador Rainan que subiu no tempo errado.